Eles vão pichar com o pé, vão pichar com a boca, vão pichar com o cotovelo Tem amigo meu que já perdeu o braço, tem amigo meu que já quebrou as pernas E até hoje picha Ô louco! Vai louco! Eu quero falar com você sobre picho Picho é street art brasileiro, estilo de letras único Talvez você conhece alguém que desenhou pichos um dos primeiros Sim, sim Pichação é um estilo bem característico do Brasil Tem uma grande vertente aqui em São Paulo É uma vertente muito bem específica aqui de São Paulo Depois veio outros estilos em outros estados e tudo Tem muitos pichadores antigos desde as décadas de 90, de 80 Então são muitos artistas de verdade aqui em São Paulo Um que a gente pode ressaltar é o Di Que é um dos pioneiros da pichação aqui no Brasil de fazer prédios, edifícios, os topos E também tem o Lixo Mania Zé Que é um cara bem antigo da cena, tá sempre ativo até hoje, tá bem ativo Então eu acho que esses são os mais assim que eu posso te dizer, não digo tão antigo, mas bem característica assim da velha escola Pichação tem muitos estilos, sabe? Tem a galera que faz embaixo, tem a galera que faz em cima, tem a galera que faz lateral, tem a galera que faz pico, janela Tem muitas modalidades, então varia muito de cada artista, entendeu? Cada artista ele tem ali um grupo, não que ele não faça todos Tem artista que consegue fazer todos esses estilos, essas modalidades da pichação Mas alguns gostam, tipo, só algumas modalidades Sim, né? Comecei com a pichação, né? Tudo que hoje eu sou foi através da pichação E quantos anos você já é tatuador? Sou tatuador há 20 anos Tem diferença entre grafite normal e pichos? Você falou agora não sobre aspecto? Não quero banalizar, não quero generalizar também Mas a pichação é bem mais rua, não que o grafite não seja A pichação é um pouco mais contra a sociedade, contra o governo, é uma coisa bem mais vandalismo Grafite hoje tem a parte vandalismo, sim, tem a parte que a galera faz o protesto Mas hoje tem muito street art, em vez do grafite art, né? Sim, porque grafite art é feito muito bom Como a polícia não... Não para, não se para, é... Pichação aqui é bem periférica, é bem rua mesmo, bem street Os artistas procuram mesmo sair na madrugada, se arriscam Se tiver polícia, eles enfrentam polícia Como um street art ou um grafite sem ser um vandalismo Que é aquela parede autorizada Aquela coisa... Hoje eu faço isso devido a problemas com polícia Por causa de viagens e trabalhos Então eu deixei um pouco do vandalismo e estou mais nessa parte de street art Mas pichação é puro vandalismo O meu amigo, ele agora mora na Portugal Me disse que a polícia adia pichadores mais que artistas de grafite E acho que é verdade, sim Sim, sim, verdade Pichação é bem... é contra... é bem transgressor É bem contra quase tudo Tem muitos hoje artistas que estão ganhando o mundo Tem artista amigo meu que já fez filme com pichação Tem um nome que se chama picho E tem outro que se chama os pichadores O que é mais importante Assim, dentro da pichação, assim, o que a gente prega É mais a amizade, sabe Não é só tanto a pichação É você conhecer lugares diferentes Você ir nas quebradas Quebrada é tipo os bairros de outros artistas Outros pichadores Você ter esse convívio Você ter essa amizade Não só a parte da tinta na parede A gente tem uma outra família na rua Eu sei que você viaja muito E a sua cidade é a capital de grafite e da street art Então, grafite é bem espalhado no mundo, né A parte do grafite, eu acho que nasceu ali no Brooklyn No Bronx, ali, Nova York Pelo Basquiat, né Ele que ali, tipo, começou com grafite, né Depois, com o tempo, teve aquela parte da geração do vandalismo Que fazia trens Fazia toda essa parada O grafite tem no mundo inteiro Pichação, não Pichação é mais Brasil mesmo São Paulo Nunca vi pichação em outros países? Sim, agora tem alguns outros artistas que estão vindo de fora Tipo, da Alemanha É uma cria que chama Berlin Kids É um paradox É um dos artistas de fora Que estão agora fazendo bem Pichação mesmo Estão descendo edifícios de rapel Estão fazendo bastante coisa Muitos artistas aqui do Brasil também estão viajando Com conexões com outros artistas Tanto fazendo vandalismo Ou fazendo arte Fazendo seminários Fazendo bastante coisa Para difundir mais a pichação no mundo, sabe Eu vi que você não segue ninguém no Instagram Seu página no Instagram? Sim Sua Minha página, sim, claro Você não segue ninguém Ou pode ser algumas pessoas Por quê? Como eu trabalho com letras Eu não queria ter uma Uma Ser influenciado por outro artista Sabe Então eu deixei de seguir as pessoas Para não ter essa influência de outros artistas Porque quando você está num processo criativo Se você está olhando o Instagram de outros artistas Ou vendo outros livros Você acaba sendo influenciado sem querer Então eu deixei disso para tentar ter o meu próprio estilo mesmo Sabe Tentar eu mesmo evoluir com minhas próprias letras E ter aquela referência De olhar o meu trabalho e falar Esse aqui é Baganos Eu hoje sigo poucos que são meus patrocinadores Tenho as minhas crios Tenho o Criminal Lettering Tenho o Born to the Script Tenho o Caligrafia Maldita Tenho o Panda Collective Então é mais que obrigação também Ter eles como seguidores e os patrocinadores Só isso Pessoas físicas Outros artistas Não sigo Tenho amizade com todo mundo Mas prefiro O meu Instagram Dessa forma Você pode falar sobre um caso mais perigoso Quando tu fiz o grafite Ou pichação Alguma coisa Então tem muita história Pichação tem muita, muita história Na verdade é quase impossível No seu caso Sim, no meu caso É quase impossível Hoje em São Paulo Você sair pra pichar E não acontecer nada É muito difícil Sempre vai ter polícia Ou vai ter alguém Morador Teve um que tava Eu e alguns amigos meus Fazendo pichação Subindo Em janelas De edifício Do nada Um dono do apartamento De um andar Abriu a janela E acabou empurrando a gente A gente tava no segundo Praticamente quase Do primeiro pro segundo andar E a gente caiu em cima do carro Que tava embaixo Tipo Foi coisa de louco Sabe Caímos Já levantamos Já saímos correndo Então tem muitas histórias Teve outras Que a gente Tá também pichando Chegou um monte de polícia Pegou a gente Levou a gente Batemos na gente Pintou a gente todo Pô Tem muitas Muitas histórias Sabe Eu acho que essa Foi uma das mais perigosas Foi ter caído Já teve de telhado afundar Sabe Você tá em cima do telhado Com um amigo E as telhadas afundar É bem perigoso Pichação não é É Não é brincadeira Aqui em São Paulo Se perdem a vida Pelas letras É que nem eu falo muito Assim pra galera Das letras Na tatuagem Se as letras da tatuagem Fosse que nem A da pichação Muitos artistas Teriam muito mais respeito Com as letras Sabe Porque Já tive muito amigo meu Que perdeu a vida Por causa das letras Por causa da pichação A gente dá a vida Pelas letras Dá a vida Pelo que a gente Acredita Saca Então É mais ou menos isso Bagando os revoltos Para Now You Know Criminal Letters Respeita Certo Seguem lá Youtube Plou 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 Hehe Hehehe Tchau 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 Tchau